Olha só, olha só Vou me organizar na semana que vem Pra ver se eu consigo roubar alguma aulinha de algum professor Mas, de qualquer forma Tua tarefa Estudar simulados Está dizendo que é estudar simulados? É porque um deles, física, o outro é? O que eu vou fazer? Eu vou imprimir a prova do ano passado E vou trazer ela como simulado Eu já vou chegar distribuindo o simulado Pra que tu faça ele, ver o que tu consegue fazer E já corrigir o mesmo dia e tirar as dúvidas Então é zero surpresa Tu vai fazer uma prova antes da prova Claro que eu vou trocar os números no dia da prova Até a definição de logaritmo Nem as propriedades eu não vou usar Só tipo, procure logaritmo de 1024 na base 2 Bicho, acabou Só isso vai logaritmo A troca de propriedade já não vai mais Física Eu só vou me dedicar à cinemática Parte final de cinemática E choques mecânicos Quando há de movimento só Tudo que estão feitos em sala de aula Não vai ter nenhuma novidade Não vai ter coisa nova pra te ensinar no dia Matemática Vai cair Um pouquinho Tem que cair ali Aquele pouquinhozinho Finalzinho ali Das equações Exponenciais E inequações exponenciais Além de um pouquinho de logaritmo Só questão corrigida em sala Só questão que a gente discutiu Zero coisa nova Assim esses dois dias Nós vamos fazer uma pré-prova E já vamos corrigir Já vamos tirar as dúvidas E aí tu vai ter mais alguns dias Pra parar as arestas Eu quero ver se eu marco Uma assistência entre esse dia e esse Um apoio Pro cara que ficou com dúvida Num simulado Poder vir no apoio E tirar a dúvida dele E aí vamos fazer As últimas duas provinhas De física e matemática Então é uma semana Que tem que dar uma atençãozinha Pra física e matemática Tem problema Hora de lembrar a pergunta Ô galerinha Olha só professor Muito triste Se suicida Pulando Do Cânion Itaimbezinho Lá de Camarado Sul Forma uma corrida E atingindo Pisar os 36 km por hora Pula Desprezando a resistência Do ar Determine O tempo de queda E o alcance Tempo de queda Lá embaixo Assim pra baixo É Mais Posição final Posição inicial Velocidade vertical inicial Zero A aceleração da gravidade Dessa vez ficou positivo A aceleração da gravidade Tá multiplicando Passa Ou tira os zerinhos ali né Multiplicou Dá cento E 44 Ao quadrado Passa Raiz 44 Light né galerinha Dá pra colocar como um desafio Essa aí A prova O décimo primeiro ponto pra vocês E depois Agora eu ignoro As coisas verticais E penso só na horizontal Posição inicial Eu vou chamar de mil Posição inicial Vou chamar de mil Só pra te provocar Mil Proíbe é mil né Posso chegar a dizer que não Aqui é mil Vou botar uma placa ali Mil Posso? Posso? Velocidade inicial Horizontal Dez Quanto tempo ele fica caindo? Doze Ah Essa é uma queda incrível Doze segundos Mais a aceleração Zero Zero Não Não Só lembrar Quando tu caminha na horizontal Ou se não tivesse a tribo Continuaria em MR1 Para todos sempre Zero D igual mil Mais 120 120 Posição final Mil 120 metros Ó Mil 120 Professor A minha deu diferente A minha deu 120 Deu igual Dizem que o cara saiu do mil E chegou em mil 120 Saiu do zero Chegou em 120 É a mesma coisa Igual 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 É que eu não enxergava Eu não tinha preguiça Na verdade Eu não botava a bunda na cadeira Para fazer Porque se eu botasse um dia a bunda na cadeira Botasse uma posição qualquer Que não fosse a zero E pensasse um pouquinho Eu ia chegar à conclusão De que o senhor estava certo Não interessa Para baixo É mais para cima É menos Não interessa O que interessa Tem que ser coerente Com as tuas decisões É isso que interessa Zero Questão nova Tua tarefa Só estudar questões Que já foram feitas De física e de matemática Dar uma revisada Que aí no dia Que eu chegar com o simulado Eu distribuo Meia hora Para vocês fazerem 15 minutos Para eu corrigir Nós vamos ficar fera Para a prova Muito obrigado Para a paciência Para a atenção Valeu